Oi, gente maravilhosa! Gente, o Finha tá aqui, ó, falando oi também, né? Quem não ouviu. Gente do céu, nós estamos muito felizes porque chegou um negócio aqui que a gente tava esperando muito, muito, muito. Tá achando? É, gente, vamos só tomar café da manhã e já vamos abrir com vocês uma caixa linda, maravilhosa. Que a gente tava... Que a gente tava esperando muito ansiosos, né? Que eu sou o Tati Finha. E aí, depois disso, a gente vai continuar gravando aqui o nosso dia, tá? Não esquece de deixar seu joinha aqui, se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, né, mano? É, eu falei que é bem-vindo, é diferente, como todos. Quem quer sair? Quem? Ela quer ir lá fora. Todo dia de manhã é assim. E é mesmo? Aí, você vai? Olha essa porta barulhenta que nós nunca coloca óleo, né, mano? Aí, óleo. Menina! Olha só o coreano lá mesmo. Leite quente. Pronto. Leite de joveano pronto. Dois litros. E eu vou esquentar meus dois últimos biscoitinhos. Já tive que estar ali brincando. Eu tenho... Eu tenho... Chique, né? Coloquei o negócio virado pra cima. Não sei porquê. Não vai fazer diferença. Cadê? Tá aqui a caixa, amor. Parabéns. Será que é caixa de quê? Alguém adivinha? Alguém adivinha? Alguém adivinha. Alguém adivinha? Pode abrir. Pode ter que pegar o lugar que há, né? É. É aqui, ó. Tem que cortar a fita aqui, ó. Gente, nós vamos abrir nós dois. Abrir assim, nós vamos ver os dois juntos. Passa assim, mas enquanto mais passa, né? Vamos abrir os dois juntos, porque é de nós dois, porque os dois recebem o canal e a Tiff também, né, Tiff? Aí, agora... Dá faca aí, que faca na mão de criança. Para, não acabou ainda, não. Acabou. Acabou? Acabou. Eu ia cortar aqui, ó. Não, amor. Não, é assim, é pra abrir assim, ó. E daí? E daí? Aqui, amor, esquece uma fita pra... Sei lá. Ele não sabe, gente. Ele nunca viu ninguém abrir uma placa de 100 mil. Eu nunca vi a placa, mas você viu. Não, eu falei, nunca vi. Ó, faz assim, ó. Aí vem, oxi. Aí vem, a Késar. Cuidado, você corta a placa, amor. Chegou na hora. Não, essa placa, agora tá aqui. Eu sei que a hora que abrir não vai ser a placa. Vamos lá, todo mundo junto. Vamos deixar a placa direto, ó. E agora? Agora vai tirar um papel. É. É dentro da minha placa. A Késner suspense. Tem que ver o suspense. Vamos ver juntos. Deixa eu tirar alguma coisa também. Comprar o leite ou se inscrever a Milhares e Dona Vai ser um milhão Um milhão Vai ser um milhão Sei lá gente, quem sabe isso aí pode ler Agora é sua vez Obrigado Obrigado Tira de fim Tira aqui o papel Ai meu Deus Ai meu Deus Como assim O negócio pode ler amor Eu vou tirar Youtube Uau Youtube Gente vinha até um negocinho Pra conservar que legal Quando tem aquele negócio que vem escrito em português pra gente ler É isso aqui É em inglês, as pessoas traduzem Mentira Nossa gente, achei que vinha um em inglês e um em português Não É a Susan A diretora Sei lá É sabe que não existe agora amor Ela assinou, só que não Foi impresso Ai meu Deus, vamos abrir Amor, vamos tocar juntos A gente já topou já Pera ai, deixa eu ver Amor, você viu que seu nome tá escrito errado? Tá escrito NARA Não, mentira Eu vi aquela hora Mas eu ainda duvidei, não sei porque Ainda acreditei na verdade Meu Deus Gente Nós vamos mostrar de partinho também, claro né Mas, olha isso, que beleza Olha Conseguimos Conseguimos, você viu? Gente Isso tudo é graças Primeiramente a Deus Com certeza Depois a Sarah que nos ajudou muito Vocês sabem né Que a gente vai ser eternamente grata a ela E depois a vocês Que sem vocês ainda não seria possível né Se vocês não estivessem aqui assistindo Não estivessem aqui dando seu joinha, seu comentário O engajamento de vocês né Que é muito, muito importante Então Que Deus abençoe cada um de vocês Continue e abençoa a vida de vocês E que vocês conquistem seus sonhos Seja ele qual for né É E também agradecemos a todos vocês Mesmo que olharam nós no começo E acharam nós chatinhos e tal Mas depois viu que nós não era chatinho né Ah, nós é só doidinho né Pode ser chatinho também Mas algumas pessoas aguentam nossa chatice né Mas gente agora vai ter os outros espelhos em casa Ah é Ai nossa gente Não sei como agradecer né Não dá pra acreditar que isso está em nossas mãos Ai gente deixa eu contar uma coisinha pra vocês Sempre demora muito né A placa de 100 mil Qualquer placa de 1 milhão A chegar Porque eles tem muita coisa pra analisar né Existem muitos canais aí no YouTube Então demora uns 3 meses né amor Até eles mandarem Não tem tempo certo na verdade Eles mandam um código pra gente né É E a gente entrar em contato Aí o que que a gente fez A gente viu um vídeo O Gê Marido da Dani mandou um vídeo pra gente Que foi como eles fizeram também E a gente entrou em contato com eles É Aí por isso que a gente recebeu mais rápido Foi bem rápido É Depois de uma semana mais ou menos que a gente viu o vídeo Fez todos os processos O Fabiano fez né Aí eles já mandaram Foi muito rápido né Verdade E graças a Deus Graças a vocês Graças a todo mundo 100 mil grudadinhos 100 mil grudadinhos Somos mais de 100 mil já né É Somos 109 mil e alguma coisa já Vai pra 110 já É Daqui a pouco chegar de 1 milhão amor Amém né gente Amém E aqui é o que Presente do Presente para na Árabe Atriz É presente? Aham Ah tá E aqui Olha vocês gente Vocês estão todos aí Representando né Esse aqui representando todos vocês É verdade E atrás dela É tipo uma camorcinha assim ó É Muito legal E aqui é o lugar de pendurar Vamos desmontar ela amor Fazer igual eu vou no Youtube Você é doido? Fiquei os partes lá no meio Pra ver o que tem no meio E o que que tem? Nada né Não Depois você vê os vídeos E eu tô ali como sempre trabalhando né gente Editando E Depois disso a gente vai Eu vou continuar editando A próxima placa a gente vai ganhar é essa Depois essa Depois a outra vai Nossa vocês não colocam todas Por que que você não coloca todas né É porque é muito difícil Depois dessas Eu acho que é muito difícil Acho que não é né É mais impossível Mas deve que não tem Tem gente que já ganhou mais dessa aqui? Tem Tem muito canal de 10 milhões Por que eles não colocam aí então Tem muito canal de 10 milhões Ah não Essa é de 1 milhão e essa é de 10 milhões É E de 100 milhões né A próxima Eu acho que depois tem 50 milhões se não me engano Ah tá Aí depois de 100 De 100 só tem eu acho que dois canal que tem Hum Gente do céu Não dá pra acreditar Mentira dá sim Amor Se eu divulgar aqui vai ser um cocô um milhão 100 mil reais aqui de baixo Eu acho que vai nessa E gente claro que nós nos agradecemos também né Por sempre estar trazendo conteúdo pra vocês É nos preocupando com a qualidade com tudo aqui né Que a gente sempre se preocupa muito né É mas a gente fala também que não foi por querer né E eu agradeço muito também gente Quando vocês reconhecem alguma coisa sabe Quando vocês reconhecem no vídeo que a gente teve muito trabalho com aquilo Foi muito difícil produzir e foi com tanto carinho com tanto amor Eu fico muito muito grata por isso tá bom Porque é muito bom o reconhecimento Poucas pessoas reconhecem isso né É e agradecemos também a todas as pessoas que nós fizemos collab também Verdade que com certeza Acabou que ajudou também É com certeza ajuda muito né Sempre que a gente faz uma collab chega pessoas novas Se você quiser comenta aqui em baixo como você chegou aqui no canal através de quem Ou só do youtube mesmo e quando foi né E se foi no começo se foi tipo lá pelos 50 mil no meio ou agora no finalzinho 100 mil Então o problema vai ficar bom Aqui Gente o problema é que a gente colocou esse quadro aqui no meio da parede Aí agora se colocar esse aqui não vai ficar no meio não faz Não combinou não Hã? Acho que não combinou não Onde é a cor? Segura a gente em meio Ficou muito apagado O outro destaca muito né O reflexo lá de fora Não vai aparecer esse aqui ó É Só de perto assim aparece ó Acho que Acho que tem que ser um lugar que não dá reflexo Aí vai tirar esse quadro aí O problema aqui Tirar o quadro já tem uns pregos pregados Ixi é mesmo Então vou aqui ó É mesmo aqui dá ó É não dá? Tá Você não gostou não? Tá escondido Ah mas não tem outro lugar A não ser que tira aquele lá e coloca lá E coloca aquele lá aqui Aí vai ter que ser lá Não aí ficou muito brega Ué mas aí você falou que lá na sala ficou escondida aqui no quarto Que vai ficar escondido Ninguém vai ver Vamos decidir né amor Depois a gente vê Depois a gente conta pra vocês Amor se fizer sombra Com licença Ah não É isso Tá achando que Tá achando que sei Nossa o prato é quase todo amarelo hoje Comendo comidas amarelas Eu já fiz Você tava conseguindo É mas isso que é laranja né macarrão Gente ó meu prato super saudável né Aqui nem tem fritura quase Uma massa e o resto é fritura E o milho enlatado Mas aí espaguete a gente fez de novo Fizemos ontem na verdade Eu fiz ontem na janta E aí sobrou Vou fazer uma sobrinha de vocês de novo Aí tem frita e batata Mandioquinha Tá grudada ó Só um pedacinho Ó quebrou Só um pedacinho de linguiça E suco de abacaxi Só Aí esse milho aqui A história é o seguinte O milho que eu coloquei no meio do macarrão ontem Gente tá horrível De duro E não tem gosto de nada Aí hoje eu coloquei de outro De outra marca que ele é gostoso Aí eu fui e pus aqui do lado Porque eu amo milho Aí o outro eu vou separar e vou comer desse Gente agora já é cinco e meia da tarde Aquela hora que a gente almoçou Era o que? Umas Um e meia né? Acho Aí gente Fabiana tomou um banho Deitou E dormiu Eu falei eu vou deitar também E depois falei não vou não Porque assim Eu deitei na verdade Só que eu não dormi Porque se eu dormir eu fico mal estar Nossa eu também não quero fazer nada Vocês também são assim Eu gosto de deitar e dormir Mas na hora que eu acordo eu fico no mal estar Não tem mais ruim Isso aí fica normal né amor? Você fica bem humorado né? Ele tava mal humorado Agora tá bem humorado Bebeu leitão? É Acabou de beber um leite aqui Agora o que você vai fazer? Vou levar um leite pro meu tio É eu vou levar um leite pro meu tio Dele gente E aí eu vou fazer um bolo Pode ir? Se quiser me pode ir Tchau Ó o perdão Minha cara tá até mais inchada tá vendo? Aham Eu achei que ia derrubar o copo Por isso que eu fiz Eu vou fazer um bolo gente Chocolate Que eu vi no canal Do blog das irmãs Aí eu vi lá que elas copiaram do outro canal também Aí eu vou copiar do canal delas Só que eu nem sei se eu tenho todas as coisas aqui em casa Mas ai parece que tem um cisco no meu olho Eu espero que sim Queima Seu bolo no supermercado não Você podia olhar agora É Isso aí eu já comprava Vou olhar Aí eu vou olhar e eu vou fazer esse bolo É um bolo gente que ele nem desenforma Diz elas Porque ele é muito muito macio Diz que derrete na boca assim Não sei o que E tipo assim eu fiquei com muita vontade sabe Vocês passam a vontade aqui nos meus vídeos Eu passo a vontade nos vídeos outros Claro que vocês não passam só nos meus vídeos Vocês assistem outros também né Aí eu vou fazer esse bolo Porque eu fiquei com muita muita vontade E é de chocolate Quem vai comer também? Eu? Além de mim Porque o Fabiano come só bolo de chocolate praticamente né Comer alguns outros Mas mais é de chocolate Não, pra nós Aí eu vou fazer pra gente Já pra você que não Viu senhorita Senhorita Você não pode A gente tá atacada no 220 hoje Ligada Ou no 320 Então vamos ver Cadê meu celular? Vê essa receita Gente a gente tá ligada mesmo Que isso? Você tá ligada? Aonde desliga? Não tem que brincar muito com ela Cansar muito com ela Não tem que fazer igual Aquele vídeo dos cachorrinhos amor Ah é Nós tinha um vídeo Nossa tá cheio de cachorro Tinha uns 10 cachorros né É os cheats Os lápis Não sei lá Não sei Eu acho que é cheats Brigando? Brincando Ah tá Ela tinha pedido de uma companhia Pra ela desfazer a energia Desfazer Gasta a energia Deixa eu pesquisar aqui Cadê o bolo? Bolo? Vamos gastar um pouquinho de energia Vamos gastar Aqui é o brinquedo dela É Minha Gente, a Tiffany é o seguinte, ela não aprendeu, porque a gente não ensinou no caso, né? A gente jogar o negócio, ela buscar e trazer pra gente, ela sempre traz pra onde tá o tapete, então se eu tivesse deixado o tapete no outro lugar, ela não ia trazer pra perto de mim, e eu tenho que ficar chamando, teias pra mamãe, teias e tal, mas é porque a gente não ensinou, o próximo doguinho que a gente arrumar, eu vou ensinar, pra brincar assim, jogar, jogar as coisas, buscar, é muito fofinho, mas a Tiffany gosta de brincar, já acostumou, né, assim, brincar desse jeito sozinha, e ela mesma joga pra lá, joga pra cá, e gente, ela não gosta de bolinha, não gosta, eu já tentei comprar várias bolinhas pra ela, ela só gosta desses brinquedos, ou ursinho, que ela destrói tudo, tira os negócios tudo de dentro, ou esse negócio aqui de peru, isso, pera, vamos pegar, aqui, estranho, feio aqui, todo mordido, mas é o que ela mais gosta, e esse negócio deve ter uns 2, 3 anos, tem mais de 3 anos, que foi bem quando a gente casou, e eu dei, na verdade ela roubou do lixo isso, e eu vi que ela gostou tanto que eu deixei pra ela, mas gente, o Fabiano foi lá, levar o leite pro tio dele, e vai comprar algumas coisas, que tem só um pouquinho de farinha de trigo, que ó, só tem isso aqui, e tem só um pouco de leite condensado também na geladeira, então não vai dar pra fazer, com cobertura e tudo mais, e nas receitas colocaram granulado, eu não sei se eu falei no vídeo que eu não ia colocar granulado, acho que não, mas aí o Fabiano gosta com granulado, aí ele vai comprar também, aí só, o céu tá lindo ali, mas enfim, agora eu vou arrumar aqui a cozinha, esperar ele chegar pra fazer esse bolo, que eu tô com muita vontade, meu filho vai nascer com cara de bolo, não, não tô grata, só modo de dizer mesmo. Ai, bora lá, vai ser aqui, até que tem pouca coisa. Tchau, tchau. 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 Olha que legal, ele é pequenininho, mas a gema é do mesmo tamanho. Acho engraçado, e acabou os ovos crepira, que eu trouxe lá da minha avó. Aí aqui vai uma xícara de açúcar, eu vou medir nesse negócio aqui pra dar certinho, porque o outro bolo que eu fiz, esses dias pra trás aí, né, deu certo, eu medi aqui, uma xícara aqui, ó. Ah, e o outro bolo que eu fiz foi o de fubá cremoso, vou deixar aqui no card, tá bom, gente? Pra caso vocês quiserem fazer. Agora vai uma xícara de achocolatado. Agora mexer bastante. E olha só que massa diferente, gente, olha. A gente faz assim, ó, deixa ela assim, ela vai se desmontando. Nossa, eu acho que esse bolo vai ficar muito bom. Tô com muita expectativa, vamos ver. Agora coloca uma xícara de água e uma de óleo pra ferver junto. Vou enxaguar isso aqui e vou colocar. Agora esse aqui eu vou levar pra esquentar. Eu percebi, gente, que a massa das meninas ficou mais mole, mas eu não sei se é, eu acho que é pelo tamanho dos ovos, não sei. E aí eu vou deixar assim e não vou colocar mais, né, porque pra não arriscar dar errado. Vou levar esse aqui pra ferver agora. Esqueci de colocar pra gravar, mas eu coloquei aqui uma xícara de farinha de trigo, tá bom? Aí eu medi ali naquele copo também e coloquei aqui. Eu tô esperando ali o negócio ferver. E é só jogar aqui também e mexer. Mexer mais. Agora eu vou untar a forma, eu vou fazer essa aqui de vidro. E eu vou untar com esse pincelzinho aqui, ó, pela primeira vez. Ver se eu gosto. Vou passar só a margarina, que como esse bolo não precisa desenformar, se grudar não dá nada, né? Ah, é legal até untar com esse pincel. E o negócio tá fervendo ali, não sei se eu ouviu barulho. Tem mistura bastante? Tem. E vai misturar. Então mistura. Fabiana disse que vai misturar, gente, mas eu tenho medo de derramar. É porque tá sobrando umas bolinhas ainda e tá dando pra ver o óleo aqui ainda. Basta, tá bonita, né? Uhum. Aí. Então agora o último ingrediente é uma colher. Eu acho que é uma colher, né? Eu vou lhe confirmar. Mas geralmente sempre é uma colher de vermelho. Então agora o último ingrediente é uma colher de sopa de vermelho. Isso mesmo, uma colher de sopa de vermelho. Isso aqui é uma colher. Agora mexe mais devagar. No 10 a massa começou a inchar. Tipo assim, tipo crescer, sabe? Ah, nossa, não tá fazendo diferença. Nossa, é muito fácil, amor. É tudo mexendo na mão e rapidinho. Se ficar gostoso, né? Vai valer a pena. É. É bem fácil. Nossa, agora ficou cheio de bolinho de fermento. Agora é hora, né? Tipo assar e ver o que vai virar. Tipo aí. Vou colocar em cima não, não vou dar mohado. Senão vai mohar a forma. Ainda tem umas bolinhas de negócio. Fermento. Bonita, né? Eu quero ver depois. É. Quer ver se vai ficar pretinho de jeito. É. E eu usei o seu achocolatado. Ah. Por isso que eu senti açúcar. Mas tem açúcar. É, mas eu senti mais açúcar. Além do achocolatado, tem açúcar. Doce, doce mesmo. E ele não colocou pitada de sal. Eu não coloquei também não. Deixa eu agora colocar a sal lá. E eu vou fazer cobertura. Aí eu tô falando, mas eu tô rapando ainda. Tem que aproveitar, ó. É, rapaz. É a última goza. Agora... Se rapar esse tudo, dá um pedaço de bolo. Eu vou fazer dinheirada. Eu gosto de ser lã do resto. Ah, tá. Deixa eu ver. Ficou. Cru é ruim, não? Esquisito. Igual chocolate, mãe. Ah, eu vou ter que tirar essas bolinhas. Parece um leite com um toque, só que... Não, não sei se vai. Aí o fogo pode deixar um pouquinho alto de início. E depois de uns 100 e quase minutos abaixo. Eu vou ver ele. É baixo, né? É. Eu vou deixar 200. Eu acho que em meia hora ele assa. Muito rapidinho. Então, 20 minutos no fogo alto. E depois 10 no fogo baixo. Tá bom? Só que o alto, o Wesley não falou quanto alto. Eu vou deixar no 250. Que o meu vai até 280. Então, eu vou deixar no 250. Depois eu vou abaixar pra 200. 230, mais ou menos. Vou marcar aqui 20 minutos. Agora é 7, 5 já. Da noite. Eu vou lavar as loucitas agora de novo, né? Louça nunca acaba de lavar. Suja toda hora de novo. Nossa, amor, dá pra tirar uma foto assim, ó. Tá dando junto à cara. Mas você vê que ele tá louco. É, o tanto que você tem suas exigências. Então, gente. Fabiano tem umas exigências muito engraçadas. Exigências não. É uns gostos, né? Que uma coisa ele gosta mais, outra menos. É engraçado demais. Conta aí, amor. Você gosta de bolo sem cobertura. Bolo de chocolate, você prefere sem cobertura. se não for de granulado. Ok. Explique. Se você fizer só com a cobertura, aquele galo lá, de chocolate falso lá. Que chocolate falso? Não, aquele galo de chocolate falso lá, eu não gosto não. Porque também você faz uma cobertura, e coloca só um que faz uma cobertura de chocolate e joga por cima. Mas é tipo um brigadeiro. Só que a hora que você coloca o granulado, aí eu já gosto. Aí então o granulado pra você é o chocolate verdade. Não é? Ah, o brigadeiro não é de verdade. O brigadeiro é só pra grudar o chocolate. Ai, meu Deus. Gente, resumindo, ele gosta com granulado se tiver cobertura. Sem granulado. Se você for só cobertura, ele não gosta. Não é que ele não gosta, ele come, ele avisa, ele come, tal, tal, tal. Mas você já não notou a coisa. Você lembra a ver, né? Com um bolinho, né? Um pedondinho, cheio de granulado. Você perguntou se eu gostar, você falou que eu gostar. Tá, eu gostei. E você viu que eu acabei com ele rapidinho. Nem lembro. Ixi, não lembro disso. E quando eu era pequeno, morava, não fiquei nada. E quando morava no mercado da minha mãe, minha mãe comprava, pagava uns oito reais num bolo. Sem bolo aí caro. Três tamanhinhos assim, ó. É nunca vazia, não? Ah, realmente é vazia. Eu prefiro sair engurando lá, sabe? Só com a cobertura. Mas eu posso fazer um pouquinho sem pra mim. Né? Ai, eu tô ansiosa. Vou ver se tá pronto. De mal pra você. Ai, não vai abrir, não. Tem o quê? Cinco minutos, o máximo. Foi quatro minutos que tem. Vou fazer aqui o negócio agora, a cobertura. O quê? Leite condenado. Agora eu vou pôr três colheres de achocolatado e uma margarina. Quer dizer, uma colher de margarina. Gente, eu fui olhar o bolo. Não, põe minha pétilha que dá pra mim, não. Gente, olha isso. Ai, meu Deus, não sei se tá certo, não. Mas deixa eu fechar, isso aqui que estraga. O trem tá tipo fritando e tá criando uma casquinha aqui em volta, mano. Ai, meu Deus. Não, parece que tá ligado, porque a pedaça de Felipe me encheu lá. Ai, eu tô... Fabiana tá me olhando na minha cara. Ai, gente, que medo. Tô tão na expectativa e se esse trem der errado, eu vou chorar. Então, dia seguinte, Fabiana tá aqui abrindo um bocão de sono ainda. Ai, gente, eu achei que ia comer um bolo gostoso de café da manhã. E ontem também, né? Porque eu queria comer ontem mesmo, mas vamos lá. Mostra aqui pro pessoal o que virou. Realidade. Não faça a receita. Nossa, gente, que decepção. Ó, ai, primeiro de tudo que eu tô achando que deve ser a forma. Porque a forma que as meninas usam é de alumínio e deu super certo. A mulher que copiou a receita é de alumínio, a forma que ela usou e deu certo. Mas, vou supor, se for a forma, qual o sentido? Porque, e se a pessoa for muito chique, só tem lá a forma de vidro e tal, né, mano? Porque tem gente que só usa a forma de vidro, né, eu sei disso. E aí, coloca açaí e não dá certo, assim. Então, eu vou partir. Vai partir com? Vai dar pra partir, eu acho. Vou partir só pra vocês verem, mas tá duro aqui nas beiradas, ó. Só pra vocês verem, porque vocês verem que eu não tô mentindo. Eu queria que vocês sentissem a dureza disso aqui. Não, tá, isso aqui não é um bolo, tá parecendo um doce, sei lá de que. Olha aqui, ó, não vou partir porque não dá, ó. Ó, o óleo. É, não sei se vai dar pra vocês verem. Mas o estranho é que eu usei o tanto de óleo que manda, eu não tô entendendo. Nossa, amor, vai custar desgrudar dessa forma. Talvez a margarina que eu untei, mas não faz sentido, gente. Sei lá, o que você acha que é, comenta aí. Mas, só vim mostrar mesmo, porque eu pensei assim, ah, eu não vou nem com essa parte do meu vídeo, não vou contar o que aconteceu. Falei com a Fabiana, mas ao mesmo tempo eu pensei, gente, mas se eu for mostrar só as coisas que dá errado, só as coisas que dá certo, também não vai ser realidade. Também é a vida. Porque acontece coisas que dá ruim também. Aí bem num vídeo tão legal desse, tão especial, que chegou a placa de 100 mil, mas, né? É. Coisas que dão errado. Eu acho que nunca chegou um ponto de uma coisa dar tão errada, de ter que jogar fora assim, né? É, a coisa maior deu errado que você fez. Nossa, porque tem coisa que dá errado, mas é comestível ainda. Mas ele se superou. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer esse bolo de novo. Vou, não vou desistir, porque o bolo é muito fácil e deu certo pra elas. E eu vou pôr na forma de alumínio e não vou gravar. Se caso der certo, aí outro dia eu faço de novo, né? Aí vai... Não, vai dar certo. Aí se caso não der certo, eu conto pra vocês depois de novo. Só não sei quanto que eu vou fazer, se vai ser essa semana, não sei. Mas agora a gente vai pegar o negócio na parede aqui. A braca. É. Mas é isso, gente. Nem tudo dá certo, né? Mas essa foi o auge. Mas eu errada das minhas receitas. Eu nem vou desperdiçar meu brigadeiro colocando aqui em cima, né? O brigadeiro dá pra usar ainda. É. Vai nem experimentar não. Não, não. Gente, como que eu vou comer isso aqui, mano? Vai passar mal. Na verdade, ontem, na hora que a gente tirou do forno, nós experimentamos uma rasquinha aqui assim. Mas aí tá duro. Tá parecendo que vai virar uma bala. Ai, não sei se explicar. É muito estranho. Então, a gente queria... Na verdade, eu queria colocar ali, né? Pra tipo, a hora que chegar já dá pra ver. Mas ali não vai dar pra ver. O que tá escrito e tal. Então vamos colocar aqui mesmo, né, mano? De cá. Aqui nessa parede. A hora que chegar aqui na porta, dá pra ver. Aqui nessa parede. Agora vamos ficar aqui todo dia, né? Vai começar o vídeo aqui. Tá brincando? Mas, gente, mais uma vez agradecendo, né? Porque vocês são incríveis, né? É. A gente agradece muito, muito mesmo. E a Tia tá aqui comemorando também, ó. E vou falar uma coisa pra vocês. De um... De um pedaço seis. Aqui vem desde o quê? Vocês, né? Tá indo feliz daqui. É, gente. Vocês são culpados da placa. Vocês são culpados. Outros culpados. São dos inscritos, são culpados. É uma culpa muito boa, né? Graças a Deus, né, amor? A gente tá muito feliz. Nós também somos culpados. É. É, então, Deus abençoe cada um de vocês, a vida de vocês. Igual eu falei, né, gente, no começo. Não desista do seu sonho por maior que ele seja ou por menor que ele seja, né? Um dia você vai conseguir. Não podemos... Que a gente tá realizando. Ah, é, pra ficar mostrando. A gente não tem que mostrar pra fora. É, e a gente tá aí realizando a cada dia, né, amor? É, coisas grandes, coisas pequenas, graças a Deus. Mas, então, eu espero que vocês tenham gostado. É, mesmo desastre do bolo, mas... É a vida. Acontece. Eu fiquei triste por isso, mas fazer o quê? É, mesmo na vida engana, né? É. Ai, então tchau. Um beijo, um beijo doce. Não esquece de joinha, até amanhã. Tchau. Tchau. Fico muito feliz e grata por você ter visto o vídeo até o final. Continue aqui no canal comigo, assista um desses outros dois vídeos. E também se inscreva aqui nessa bolinha que você vai receber notificações de vídeos novos todos os dias. E também se inscreva no canal.